Veículo 770, padrão médio. Placa Fruity. Podia pegar dois veículos de uma vez. Puma, seja bem-vindo. Depois você faz a contagem dos carros no seu galpão. Se eu não me engano só pode ter 10 níveis baixos, acho que 10 ou 12. De nível médio também a mesma quantia, e aí você fica com o restante disponível para veículo de valor mais alto. Eu fiz isso no meu e só vendo os carros mais fáceis, que são super né, mais fáceis de entregar. Eu vou continuar aqui dentro não, mas do lado de fora. Já estou matando quase todo mundo aqui. Pegar a grana. Pegar a grana aí que você está precisando. Só o Preju. Pegar a grana. Já tem inimigo. Caramba, eu estou de brador aqui. Caramba. Ah, NPC, vagabundo. Ah, NPC, vagabundo. Fica me fechando. Tô batendo mais que tudo aqui. Peguei o caminho errado. Vai ter que voltar. Ah não, já peguei errado de novo. Pronto, agora já tô no caminho certo de novo. Como é que é o esquema de contar mesmo que você falou? Tem que ter... Mas sou eu que escolho o tipo de veículo? É sempre aleatório, são sempre eles que escolhem qual veículo que eu devo pegar? Não então, é aleatório. Só que aí você vai enchendo o galpão. Conselho. Música 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 Música